Programa Cidade na Tela, TV Lesbon News, com a senhora Delma Soares da Silva, minha amiga Delma, contemporânea, amiga de longas datas, estudamos juntos, sempre temos esse prazer de dizer, temos a mesma idade, temos essa particularidade aí. Gente, no dia 2 de abril, no domingo de Ramos, a nossa amiga Delma, ela passou por um problema complicado, diria um drama na sua vida. É um acidente lá no hospital Viatulio Vargas, em Teresina, no HGV. Eu estava acompanhando uma prima dela, que veio de São Paulo para tratamento de saúde aqui no estado do Piauí. Diz que a Delma acidentalmente acabou perdendo dois dedos da mão esquerda. Simplesmente decepou os dois dedos. Foram dois dedos decepados. E a gente vai tentar coletar aqui da Delma. A gente percebe que ela é emocional um pouco abalada, não é para menos. Mas, Delma, conte como é que foi esse drama. Olá, bom dia. Bom dia, Zé Neto. Pois é, como eu estava te contando. Aconteceu no domingo, né? Era mais ou menos uma hora da madrugada. Quando eu levantei, eu fui no banheiro. Eu me apoiei nessas cadeiras, que essas cadeiras não são adequadas para estar em hospital nenhum. Essas cadeiras. Porque uma cadeira que decepa os dedos de uma pessoa e diz que aí não é nem o primeiro caso. Aí diz que já aconteceu vários casos. De que decepou o braço, o mão. Aí não era para estar essas cadeiras inadequadas para a pessoa sentar. E quando eu fui apoiar na cadeira, a cadeira virou em cima de mim e decepou as pontas dos meus dedos. Dois dedos. Dos dois dedos. Isso. Dos meus dois dedos do lado esquerdo. E também não fui socorrida porque eles disseram que o ortopedista não estava lá no momento. Então, eles me mandaram para uma UPA. No Diceu. Você comentou que foi no Diceu? Isso. Essa UPA no Diceu, que eles deveriam ter mandado para a HUT, né? Que fica pertinho do HGV, que é o hospital que eu estava. Não, me mandaram para essa UPA no Diceu. Aí do Diceu é que me mandaram para o HUT. Chegando no HUT, outro também... Outra burocracia. Outra burocracia terrível. A moça lá da recepção, até que fez meus papéis tudo direitinho. Ficou horrorizada também com o meu drama, né? Desse acontecido lá no hospital. Só que quando eu fui para a sala de gesso, eles não queriam receber a gente. No momento, eles disseram que não tinha nem energia e nem internet. Quando a gente abriu a porta lá, que a gente entra. Plena madrugada do dia 2 de abril, isso. Isso. Aí quando eu falei o caso, que eu tinha vindo lá do HGV, que tinha acontecido isso. Eles, no instante, essa energia chegou e essa internet também chegou. No mesmo instante. Sim. Aí a Valmira estava carregando as pontas dos meus dedos no gelo. Valmira é sua prima? É. Que me acompanhou, entendeu? Que estava me acompanhando. Aí ela entregou as pontas dos meus dedos lá para a moça lá, da sala de gesso. Aí a Valmira perguntou. E as pontas dos dedos dela? Vai entregar para o médico para saber como é? Ela respondeu. Não, não tem o que fazer. A única coisa a fazer é jogar no lixo. Pegou as pontas dos meus dedos, jogou no lixo. Na minha frente. Isso no HUT? No HUT. Meu Deus. Eu não tive chance nenhuma, entendeu? De uma tentativa. Pelo menos... Avaliar. Avaliar direitinho. E me dizer, né? Se eu tinha a chance de replantar as pontas dos meus dedos ou não. Mas isso, quem tem que me dizer? O médico. De certa forma, você tem um sentimento de indignação. Indignação. Indignação total. Porque eles não tratam as pessoas como gente. Meu Deus do céu. Trataram as pontas dos meus dedos como o que mesmo? Nada. Como se não fosse nada, né? Não tive o atendimento no HGV adequado para uma pessoa. Não tive. Profissional da área não estava lá, pelo que você falou, né? Isso. Não estava. Não estava. Elas disseram que ele não estava. Era ortopedista? Ortopedista. Não estava. Não estava. E nem foram chamar também, né? Os superiores deles. Ela deveria ter chamado, né? Para saber o que ia fazer, né? Aí chegando no HUT também, outra... Outro suplício, né? Desse jeito que foi essa burocracia até para mim ser atendida. Qual foi o filme que passou na sua cabeça no momento em que você sofreu o acidente? No exato momento que teve esse acidente ou incidente, não sei o que é que a gente pode rotular. Eu pensei, ó, quando eu estava com a minha mão aqui segurada aqui, como eu estava no hospital, eu estava sossegada. Por quê? Porque eu pensei que eu ia ser atendida. Eu estava já no hospital, entendeu? Não, meu Deus do céu. Eu sei que eu vou ser socorrida. Estou no lugar certo para ser... Isso. Eu fiquei mais assim porque eu... Não, eu sei que eu vou ser socorrida. Eu estou aqui no hospital. Eu estou no hospital. E no hospital que tem tudo. Bateu o desespero no momento que você viu seus dedos desceparados? Com certeza. Com certeza. Muito desespero. Muita dor. Você chegou a tomar até morfina, na verdade? É, eu tomei. Deram lá uma morfina que eu não sei nem como foi mesmo que aplicaram. Eu sei que aí eles me deram. Foi que amenizou um pouco, né? Mas as dores não passaram, né? Não passa, não passou. Aí chegando, como eu estava te contando, chegou na HUT. Ainda bem que depois desses trâmites e tudo, minha cirurgia foi rápida. Sim. Graças a Deus. Quando foi assim, mais ou menos, umas três horas da tarde, eu já estava lá no quarto. E isso, pelo menos isso, né? Graças a Deus, foi rápido. Qual foi o procedimento que foi feito? Já que você falou que uma das profissionais lá do HUT jogou os pedaços dos dedos fora. No lixo, na minha frente. Aí chamou o médico. Aí o médico só avaliou, né? Não falou mais nada. Nem perguntou cadê as pontas dos dedos. Quer dizer, você não teve uma resposta plausível para o que você queria. Não tive, não tive, não tive. Aí, depois disso, aí eu fui tirar o Raul X. Aí já me encaminharam, né? Que eles botam lá numa sala, presta elogia, né? Que a pessoa fica lá esperando um pouco. Você já retornou a Teresina depois disso, não? Tem algum retorno médico marcado? Tinha. Hoje é quinta? Não, hoje é sexta. Ontem. Era para eu ter ido ontem. Mas graças a Deus eu consegui vir aqui no hospital, ortopedista. Entendi. Aí, graças a Deus, porque tu já pensou a gente viajar com essas dores. Aí ele me consultou. Aí passou um medicamento para dor mais forte. Aí, no momento, as minhas dores estão menos. Em resumo, você vai ter que encarar agora a situação de conviver sem os teus dois dedos? Sem as contas dos meus dedos, né? Eu vou ter que conviver e Deus vai me dar essa força, né? Para eu não poder não ter preconceito dos meus dedos. A gente não tem que ter preconceito da gente, né? Qual a filtragem que você faz de todo esse acontecimento, Delma? Toda essa trajetória que você... É que as pessoas, devido a gente pagar nossos impostos, tudo direitinho. A gente bota eles no poder para que cuide dos pobres e eles não cuidam. Eu não tive. Eu, eu não tive. Esse acolhimento, entendeu? Eu não tive. Em outras palavras, você diria, não usufruímos de um serviço de saúde e qualidade. Exatamente. Na HUT, na hora que eu estava sentindo dor lá, ainda bem que pelo menos na hora da cirurgia, eu fui atendida, fizeram lá tudo, né? Não me pediram nada. Mas na hora que eu disse, socorro, eu estou com muita dor, socorro. A socorro foi pedir lá um antipirona, um remédio lá para dor, né? De noite. A moça me disse que não tinha dipirona, não. No HUT. Sério? Não acredito numa coisa dessa? Pois, exatamente. Desse jeito aí. E no HUT, eu estava conversando com a moça que estava lá perto da gente. Ela disse que ela que estava comprando os medicamentos para a filha dela fazer a cirurgia, o remédio para dor. Ela disse que esse remédio era 200 reais. Eu disse, meu Deus do céu, já pensou? Se a pessoa que vai para um hospital não leva um centavo, tem que comprar remédio para dor. Minha amiga Delma, você traduz de que maneira esse acontecimento contigo no dia 2 de abril passado? Acredita que tenha sido algo do destino, traçado? Eu acho assim, Zé Neto, que essas cadeiras, eles tinham que botar umas cadeiras adequadas para sentar. A minha cadeira da minha casa, ela é adequada, eu posso sentar para lá. Essa cadeira não vai quebrar, não. Mas uma cadeira, Zé Neto, que você não pode botar... Não é uma cadeira nova, pelo que você falou. Não é uma cadeira, todas velhas, todas quebradas. Antigas, antigas. Antigas. Cadeira, eu acho que da época que fizeram o hospital. Sim. Aí é um erro de quem fez essas cadeiras desse jeito, minha gente. Eu acho assim que a pessoa... Você pretende ir atrás de direitos, coisas desse tipo? Eu não vou deixar impune isso aí, não, Zé Neto. Não vou, de jeito nenhum. Eu queria tanto que... Você se sentindo lesada, né? Se sentindo lesada, prejudicada, você pretende? Com certeza, sem as pontas dos meus dedos, né? Que isso aí, eu não vou esquecer nunca. Isso aí vai ficar um trauma o resto da minha vida. Você chegou a... Falar em trauma, você chegou a chorar? Você já chorou? Chorava. Eu chorava nos primeiros dias, muita socorro. Começava muito comigo que eu fiquei lá na casa da socorro. E a reação da família, do esposo, dos filhos, como é que foi? Ave Maria, a Débora, meu Deus do céu, passou uma semana que era chorando direto. O papai, do mesmo jeito, é tanto que o papai, o papai teve uma crise de... Seu Manel. Aham, da diabetes dele, baixar, meu pai ficou também preocupado também, né? Exatamente. Quer dizer, além do problema de ordem física que você teve, teve também a parte emocional para a família. Emocional, a família. Agora já está melhor, né? Deus vai dando conforto. Não aconteceu pior também, né? Que, graças a Deus, ainda bem que não aconteceu pior, que deveria ter sido uma mão toda, né? Sim. Como disse, que já aconteceu lá. Esse caso meu aqui não é o primeiro caso. Aí eu acho também que você viu também a repercussão que teve lá. Eu não tive... Você chegou a falar um canal de TV. É, mas os outros canais também... Repercutiram também. Me chamaram também, mas eu não aguentava. Eu só aguentei dar entrevista só para o... TV Clube. O meu norte também procurou a clube. Então, a clube que é o G1, né? Sim. E outros também, mas eu não... Eu estava com muita dor. Muita dor. Não tive mais... É, alento. E também devido às dores que eu estava sentindo. Minha amiga Delma, eu quero te agradecer por essa entrevista ao Cidade na Tela, à TV Lesbon News. Me solidarizar a você pelo acontecimento fatídico na sua vida. Me juntar também a você, a família, nesse momento de dor, de aflição. Porque não está sendo fácil, eu sei, para você. Mas deixo você à vontade aqui para as suas considerações finais. Fica à vontade para expor aquilo que, de repente, não mencionamos, não abordamos aqui nessa nossa conversa. Fica à vontade. Pois é. Eu queria tanto que os governantes olhassem mais para as pessoas pobres. Eles... As pessoas pobres têm direito de sentar numa cadeira que não vai lhe decepar. Está entendendo? Que eles trocassem aquelas cadeiras dos hospitais, todos, porque aquelas cadeiras nenhuma prestam. Os bebedouros também, não tem água fria. Acompanhante beber, o paciente beber, você almoça, você janta, você vai nos bebedouros. Os bebedouros tudo com água quente. Você está falando isso com propriedade porque vivenciou, né? Eu vivenciei, passei dias e dias lá com a minha prima. Não foi ninguém que me contou, não. Eu vi. O único hospital que eu andei, que é mais simples, mas tinha água fria, o satélite. Lá no satélite tinha água fria. Certo? Os médicos não são todos que têm lá. Por isso que minha prima passou para o HGV, entendeu? Porque lá, mas tinha água fria, tinha uma limpeza adequada. Lá no HGV também, não achei a limpeza também adequada. Você acha que deixou a desejar? A desejar e muito, e muito, e muito. Minha amiga, dê um abraço, viu? E melhores para você, tá bom, querida? Obrigada, viu? Muito obrigada. E também agradecer todo mundo. Eu tive muito acolhimento dos meus amigos. Muitas visitas também aqui, já. Muitas, muitas, eu nunca nem pensei que eu fosse ser tão querida assim. Tu acredita, Zé Neto? Eu nunca pensei. Você vê, né, realmente quando você tem amigos, é quando acontece assim uma coisa com a gente, né? Que você vê que você tem muita gente, meus amigos, parentes. Você emocionalmente tá bem? Psicologicamente? Não, graças a Deus agora eu já tô me estabelecendo, né? Mas lá no princípio foi difícil. Ave Maria, muito, muito. Eu era chorando, era direto. Muito, muito mesmo. Ainda bem que eu tive muito acolhimento da Socorro lá em Teresina, né? Ela me aconselhando. Aí cheguei aqui também, minha família também é tudo. Porque minha família daqui de casa e minha família em geral, entendeu? A minha família em geral, nossa, ave Maria. Minha família é tudo. Um abraço. Fica com Deus, Delma. Valeu. Pois, muito obrigada, viu? Valeu. Tchau.